Bolsonaro protagonizou mais um potencial episódio de preconceito com a região nordeste nesses últimos dias. O episódio aconteceu em um restaurante local, quando a equipe de Bolsonaro de segurança solicitou que o chefe do restaurante provasse a pizza que seria entregue a Bolsonaro, para evitar qualquer tipo de envenenamento ao presidente. A equipe de segurança disse que aquela era uma situação de praxe, uma situação comum, mas não há qualquer outro tipo de registro que o episódio tenha acontecido antes. Seria apenas uma questão de segurança ou, de fato, um preconceito de Bolsonaro com a região nordeste, que é uma região onde ele é muito rejeitado? Coloque nos comentários, deixe o seu like e envie um superchat para esse vídeo clicando no botão de valeu aí embaixo. E esses episódios de preconceito de Bolsonaro com a região nordeste, eles vão se acumulando com o passar dos anos. Bolsonaro nunca mostrou muito respeito, muito apreço pela região. Nós temos que lembrar que no início do governo Bolsonaro, Bolsonaro já havia viajado para vários países e levou alguns bons meses para fazer a sua primeira viagem ao nordeste. E Bolsonaro fez isso no começo porque essa sempre foi uma estratégia da campanha do Bolsonaro mesmo. Uma estratégia vinda do Steve Bannon. Bolsonaro não vale a pena governar para todos. Governe apenas para uma parcela da população, aquela que o apoia, porque assim fica muito mais fácil você vencer o pleito seguinte. E foi isso que Bolsonaro fez. Bolsonaro foi esmagadoramente derrotado em 2018 na região nordeste e virou as costas para a região que agora ele tenta abraçar, mas ele não consegue. Bolsonaro não fez absolutamente nada para a região nordeste, sofre a duras penas para conseguir reverter a sua rejeição e todos os candidatos de Bolsonaro aos governos da região nordeste sofrem, não conseguem, as portas estão fechadas e nem mesmo os próprios integrantes e apoiadores de Bolsonaro na região nordeste querem a proximidade com o presidente da república. Tanto que o PP de Arthur Lira e Sinalogueira fazem assinos abertos ao Lula na região porque sabem que Bolsonaro é um grande afastador de apoios. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Nós fazemos três vídeos sobre política todos os dias aqui no YouTube. Mas esse episódio do Bolsonaro revela também aquela grande paranoia que ele possui. Porque o Bolsonaro, ele é paranoico. A Thaís Oyama, no livro dela aqui, O Tormenta, até fiz questão de trazer pra você, traz passagens assim muito interessantes. Porque o Bolsonaro, na época que ele era deputado federal, no apartamento funcional dele em Brasília, ele não tomava água da torneira. Ele só tomava água que ele comprava no mercado, porque ele tinha medo que ele fosse ser envenenado. E também havia uma época que ele olhava embaixo do carro antes de ligar o carro pela manhã porque ele tinha medo que pudesse instalar uma bomba embaixo do carro dele. Então ele já tem esses delírios persecutórios já há muito tempo. Agora, nós temos que entender, ou nós temos que saber o seguinte, o Bolsonaro, ele tem esses delírios de perseguição e medo de envenenamentos em todas as regiões ou somente com a região Nordeste? Porque aí mostra um preconceito grande do presidente com a região. Mas a gente sabe que o Bolsonaro, ele é, ele é mesmo essa figura paranoica. Por isso que ele acredita tanto nessas teorias conspiratórias. Não, o STF tá contra a minha pessoa. O TSE também. Eles vão prender o Carluccio. Muito daquilo que o Bolsonaro fala, de fato, ele acredita. Não é simplesmente um balão de ensaio ou algo só para estimular o gado. Não, ele acredita. Ele acredita mesmo numa grande conspiração para derrubá-lo. No início da pandemia, o Mandetta revelou no livro dele, o Bolsonaro não acreditava na pandemia. O Bolsonaro, ele achava que aquela era uma grande conspiração de governadores e prefeitos para derrubar a economia do país com o distanciamento para fazer com que ele perdesse o pleito agora em 2022. Ele é paranoico, mas a paranoia dele também pode estar um pouquinho misturada com o preconceito. O que você acha? Coloque nos comentários. O que você acha? Coloque nos comentários.